Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir sua voz me dizendo o que eu já sei Tudo tem um começo e um fim, eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir pra que possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me perco em suas memórias Vejo o estrelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos e pego o tempo pra mim Não acabou Tudo tem um começo e um fim, eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Quando eu me perco em suas memórias Vejo o estrelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos e pego o tempo pra mim Sei que você vai seguir Mas eu não vou desistir Eu espero que você se entregue nesse amor Sei que você vai seguir Mesmo com a dor vai lembrar de mim Hoje eu vejo que não consigo entender O que houve entre nós Quando eu me perco em suas memórias Quando me perco em suas memórias Vejo o estrelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos e me perco no tempo Pra mim não acabou Pra mim não acabou E quando estou me perco em suas memórias Perco em seu力 E quando penso e se esquecer E quando penso no tempo E quando penso não Eu diria että Se county no tempo E quando penso no tempo E quando penso no tempo Eu estou PETER Eu estou dedi P ответ